Olha só, eu não quero fazer você se sentir culpado por tomar o seu cafezinho, mas eu preciso só te fazer um alerta importante. A xícara que você bebe todo santo dia pode esconder uma série de problemas trabalhistas. Estamos falando de gente que sofre descontos ilegais nos salários, que dorme em alojamentos bem precários e come comida estragada. Tudo pra colher o grão que vai virar o café que a gente bebe, sem pensar muito sobre o assunto. Você pode até pensar que essa coisa de trabalho escravo no café acontece em um sítiozinho no meio do nada, que é claro, um problema grave, mas marginal. Só que não é bem assim, não. Tem até fornecedor de multinacional gigante do naipe da Starbucks envolvido com trabalho escravo. Eu sou a Poliana Dallabrida e está começando mais um RB Investiga, programa da Rádio Batente, central de podcasts da Repórter Brasil. Você pode ouvir a gente pelas principais plataformas de áudio e também pelo nosso site, repórterbrasil.org.br barra rádio batente. Acessa lá. Em 2023, o cultivo de café foi a atividade econômica onde mais vítimas foram resgatadas de trabalho escravo no Brasil, à frente de setores como pecuária, cultivo de cana-de-açúcar e construção civil. E olha só o contraste. Além de segundo maior consumidor mundial da bebida, atrás apenas dos Estados Unidos, o Brasil é, há muito tempo, o maior produtor e exportador mundial de café. Antes de falar do trabalho escravo no café, é bom a gente entender o que a lei brasileira diz sobre o assunto. O artigo 149 do Código Penal estabelece como crime reduzir alguém à condição análoga de escravo, seja submetendo essa pessoa a trabalhos forçados, jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho ou servidão por dívida. A pena para quem comete esse crime é de prisão de dois a oito anos, além de pagamento de multa. Só por aí dá para perceber que o que a gente chama de trabalho escravo hoje é bem diferente da escravidão no período colonial e imperial no Brasil. Não precisa de ninguém ser encontrado pela fiscalização ou pelo Ministério Público amarrado a um tronco e sendo açoitado, porque essa é uma visão estereotipada. Esse é o Marcelo Campos, auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego. Há mais de 20 anos, o Marcelo realiza operações para resgatar pessoas da escravidão Brasil afora. O que se deve buscar é responder a seguinte pergunta. O trabalhador está sendo garantido a ele os direitos constitucionais e infralegais? É isso que precisa ser observado. E havendo a supressão dessas garantias, então ele estará diante de uma condição análoga de escravo. Uma pausa rápida para um merchan básico. Se você quiser saber mais sobre o trabalho escravo no Brasil, eu recomendo acessar os materiais do Escravo Nem Pensar, o programa educacional da Repórter Brasil. Olha, esse conceito de trabalho escravo que eu acabei de explicar é frequentemente contestado por representantes do agronegócio. Geralmente, eles dizem que existe uma caça às bruxas contra os cafeicultores do Brasil. Quer um exemplo? A nossa região do sul e sudoeste de Minas está em pânico. Senhores auditores, a tinta da caneta, essa multa, ela é muito pesada e tira muita gente da atividade. Aonde vocês passaram essa semana, a colheta desse ano e do ano que vem desses pequenos produtores já estão comprometidos com a justiça. Esse é um trecho da fala do deputado federal Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais. Em junho desse ano, o parlamentar subiu na tribuna da Câmara para acusar os fiscais do Ministério do Trabalho de, segundo ele, causar pânico entre os cafeicultores. O pronunciamento do deputado foi uma reação ao resgate de 23 trabalhadores em três fazendas de café no sul de Minas Gerais dias antes. E por falar nesse caso, a Repórter Brasil mostrou que duas das três fazendas eram de produtores que forneciam café para a Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo e principal exportadora do grão no Brasil. Depois que a gente entrou em contato com a Cochupé, a cooperativa falou que bloqueou esses dois produtores do seu sistema. É que a legislação brasileira não é uma novidade, de nem para trabalhadores e nem para empregadores. Todo mundo sabe que tem que registrar, que recolher FGTS, que garantir salário adequado, alojamento. Isso é do senso comum. Todo mundo sabe disso. O que ocorre é que há no Brasil uma cultura patronal de não reconhecimento dos direitos laborais. Por exemplo, em qualquer atividade econômica, o empreendedor não deixa de usar os adubos adequados, os defensivos adequados, de fazer um controle sanitário da sua plantação, da atividade econômica, para garantir um bom produto no mercado. Mas não se observa uma preocupação genuína em garantir os direitos dos trabalhadores. Oi, pessoal, tudo bem? Passando aqui para fazer um intervalo nesse café com questões trabalhistas. Eu sou a Paula Bianchi, editora da Repórter Brasil, e queria convidar vocês a ouvirem a Rádio Batente, a nossa central de podcasts. Tem programas para todos os gostos, muito além do RB Investiga. Ouçam lá. A essa altura, você deve estar se perguntando, será que os produtores de café flagrados com trabalho escravo não são apenas aqueles mais arcaicos que produzem o grão no seu sitiozinho, nos rincões do Brasil? Será que o café colhido por mão de obra escravizada chega mesmo às prateleiras dos supermercados e aos pacotes de grandes multinacionais do setor, como Starbucks e Nestlé? Foram justamente essas dúvidas o ponto de partida da minha pesquisa de mestrado na Universidade de São Paulo, que eu concluí agora em julho. Eu tracei um perfil dos 80 produtores de café que entraram na chamada Lista Suja do Trabalho Escravo entre abril de 2018 e abril de 2024. Só para não passar batido, a Lista Suja é um cadastro oficial do governo federal com os dados dos empregadores responsabilizados por trabalho escravo. Retomando o raciocínio, eu identifiquei que mais da metade dos produtores não tinham como única fonte de renda a propriedade onde ocorreu o flagrante de trabalho escravo. Entre os 80 cafeicultores, havia também donos de empresas que atuam no setor cafeiro, como pequenas exportadoras e produtoras de cafés especiais, cafeicultores premiados em concursos de qualidade do grão e até homenageados por serviços prestados ao setor. Esse grupo também era composto por produtores com selo de certificação por boas práticas socioambientais. E a fazenda certificada era justamente aquela onde ocorreu o flagrante de trabalho escravo. Em 10 casos, foi possível identificar vínculos comerciais entre os produtores autuados por trabalho escravo com cooperativas exportadoras e torrefadoras multinacionais. Apesar dos meus esforços, na grande maioria dos casos, não foi possível identificar nenhuma informação pública que indicasse alguma relação comercial entre os empregadores da lista suja e as empresas que compram o café. Essa, na real, é uma missão quase impossível. As empresas que integram a cadeia produtiva do café são pouco transparentes e quase não existe rastreabilidade nesse setor. Isso porque, de uma fazenda, o grão colhido é misturado com o café de milhares de outras propriedades. Na maioria das vezes, nem as próprias compradoras sabem dizer de qual fazenda vem o café que elas estão usando. Será que o problema não está, então, na distribuição dos lucros do setor cafeiro? Será que se a gente pagar um pouco a mais, a gente vai conseguir tomar um café que tenha sido colhido respeitando a legislação trabalhista e que esteja realmente livre de violações aos direitos humanos? Olha, se esse for o caso, eu topo pagar um realzinho a mais pelo meu café. Eu acho que eu não toparia pagar a mais, não, porque o setor tem muito dinheiro. Não faltam condições. E a gente pega o Plano Safra. Existe uma modalidade do Plano Safra, que é só para o café. Não tem justificativa para que o setor tenha dificuldade de melhorar as condições. Quem faz essa avaliação é o Gustavo Ferroni, coordenador de Justiça Rural e Desenvolvimento na Oxfam Brasil, organização que busca promover cadeias produtivas mais justas e menos desiguais. Eu topo pagar mais. Eu topo pagar mais se tiver um compromisso de salário digno. Me garantir que esses trabalhadores, por exemplo, estão vivendo numa condição muito melhor, muito mais digna, que as moradias sejam muito boas. Se for além do mínimo exigido, aí eu topo pagar mais. Mas para não ter trabalho escravo, eu acho que não tem justificativa. Para tentar garantir rastreadibilidade e padrões mínimos, tanto de condições de trabalho quanto de processos produtivos, surgiram as certificações socioambientais. Esse sapinho simpático que você está vendo no canto da tela é da organização Rainforest Alliance. Ele é um exemplo de selo de certificação usado para identificar o grão com origem em fazendas certificadas. Apesar desses programas não serem obrigatórios, os produtores só conseguem entrar em alguns mercados, especialmente na Europa, se tiverem selos de boas práticas para mostrar. A certificação, primeiro, ela é um mecanismo de mercado para sinalizar uma coisa para os clientes, para os compradores ou para o consumidor final. Então, ela não é necessariamente pensada para beneficiar o trabalhador. E ela foca no processo. Ela foca em processo de gestão. Ninguém certifica que isso aqui está com certeza livre de trabalho escravo. Quando você vê que o café tem o símbolo do sapinho da Rainforest Alliance, isso quer dizer que certas medidas de gestão de processo foram tomadas. Supõe-se que essas medidas ajudam a diminuir o risco, mas não tem garantia. Então, ela não foca no resultado. Ela foca no processo. Esse é o primeiro problema. Então, comprar um café certificado lá que tem um selinho de certificação no pacote não é garantia de muita coisa. Não vai ser a nossa salvação. Olha, em especial com o café produzido no Brasil, o problema é tão sistêmico que eu não confio em nenhuma marca de café. E nenhuma certificação. Porque nós já fizemos denúncias, outras organizações já fizeram denúncias de trabalho escravo que envolviam produtores certificados, certificados dessas maiores certificações. já vimos isso em produtores que eram fornecedores de grandes multinacionais. É muito difícil. Então, sem uma grande mudança na atitude do setor como um todo, não dá para confiar no café. Que mudança de atitude seria essa? Será que a gente precisaria esperar por uma grande horeca do setor empresarial? Para o Gustavo Ferroni e para o Marcelo Campos, as ações para erradicar o trabalho escravo no nosso cafezinho devem se concentrar em combater as raízes do problema, como a informalidade. O trabalho escravo, ele faz parte de qualquer precarização do trabalho. Ele só é a precarização levada ao caso mais extremo. Há um vilão que coloca trabalhadores, que sujeita trabalhadores a condições de trabalho análoga do escravo. É como qualquer outro empregador que foi cada vez mais progredindo na precarização do trabalho. A informalidade, a falta de negociação coletiva, o isolamento do trabalhador dentro da fazenda. Então, eu digo muito para as empresas, não basta ter tolerância zero para o trabalho escravo. Quero que você tenha tolerância zero contra a informalidade e tolerância zero para o isolamento do trabalhador dentro da fazenda. O Marcelo Campos segue uma linha de raciocínio semelhante à do Gustavo. Uma medida simples, por exemplo, uma cooperativa de cafeicultores que tem aí alguns milhares de produtores de café associados a ela, ela pode, em toda a safra, verificar com os seus produtores o número de trabalhadores registrados que trabalharam na safra. Já é uma porta de entrada para garantir direitos. E é uma coisa simples que a cooperativa poderia fazer. Olha, você vai me entregar o café aqui da colheita, mas me entrega a comprovação de quantos trabalhadores você contratou e registrou para realizar a sua safra. Para um setor tão importante para a economia e para a história nacional, não dá mais para ignorar o que acontece nos nossos cafezais ou ocupar a legislação trabalhista brasileira pelos sucessivos flagrantes em fazendas de café. Aqui na Repórter Brasil, como a gente faz há 20 anos, vamos seguir acompanhando esse tema. Estamos chegando ao fim desse programa, mas ainda dá tempo de te convidar a ouvir os outros podcasts da Rádio Batente. O roteiro desse episódio é de minha autoria, Poliana Dallabrida. O tratamento do roteiro é do Carlos Juliano Barros. A edição e a finalização são do Alex Duvidovich. E a fotografia e a assistência de edição são da Bruna Zanella. Até a próxima!